Ruas João Cabral e Félix Pacheco no centro de Teresina. Pelas imagens, uma região aparentemente tranquila. Mas é só a aparência mesmo. Aqui os comerciantes vivem apavorados por causa da violência. Quase todos já foram assaltados. E alguns, mais de uma vez. É o caso deste dono de armazém que não quis mostrar o rosto com medo de represálias. Eu estava lá dentro do balcão, parou o carro e eu não vi. Aí um desceu e o outro ficou dentro do carro. Quando ele entrou já foi anunciando o assalto. Que todo mundo ficasse parado. Aí ficou pinho de dinheiro, dava o dinheiro, me tinha uma bala. Foi desse jeito que aconteceu. Muito rápido. Somente na semana passada, cinco estabelecimentos foram assaltados. Essa criminalidade se repete há muito tempo e sufoca quem sobrevive do comércio. Um dos casos de violência que mais chamou a atenção aqui na rua João Cabral foi justamente neste comércio no dia 8 de maio do ano passado, quando o proprietário do local foi covardemente assassinado. A família, ainda abalada, não quis falar sobre o assunto. O comerciante José Wilton Barros Veloso, de 55 anos, estava sozinho no local. Dois homens chegaram de moto e um deles desceu e anunciou o assalto. A vítima entregou o dinheiro e tentou fugir. Mas o criminoso o atingiu com um tiro de revólver pelas costas. O comerciante morreu na hora. Uma semana depois do latrocínio, os dois acusados foram presos. Mas eles já estão soltos. O sentimento dos empreendedores das ruas João Cabral e Félix Pacheco é de impotência. Se não for um pela manhã, é um pela manhã e outro pela tarde. Pela parte da tarde. O senhor já foi vítima? Aqui, três vezes. Três vezes. Aqui. Aqui é obrigado a gente ficar na porta aqui, a turma. Estou indo na porta aqui, para ficar olhando de um lado e do outro. Quando vem uma duplazinha de motoqueira, a gente fica todo mundo esperto já com eles, para ver como é que fica. Os comerciantes apelam por segurança. Talvez assim, eles possam trabalhar em paz e continuar oferecendo oportunidades de emprego. Porque ninguém vê um policial por aqui, não vê nada. Às vezes passa uma viatura. Mas dificilmente a gente não vê um policial. Fomos abandonados pelo poder, pela segurança pública. Não aparece ninguém aqui para ajudar a gente. Nós temos um policial extensivo a pé, em duplos. O policial, ele acompanha de outro colega de serviço e realiza o policial naquelas ruas do centro comercial, em pontos estratégicos do centro comercial. E a gente tem, sempre que possível, dado ênfase ali àquela região da região Cabral, que é a área dos armazéns comerciais. O policial extensivo é um policial, que é a área dos armazéns comerciais. E o policial, que é um policial extensivo. O policial extensivo de devotos à rua também!